E pessoal, o retorno das festas de peão tem movimentado a economia aqui da região. Em Rio Preto, a estrutura do Rodel Country Bulls já começou a ser montada no recinto de exposições. A expectativa é movimentar cerca de 5 milhões de reais. Depois de dois anos, o recinto de exposições em Rio Preto voltou a receber a movimentação de pessoas trabalhando. É a 24ª edição do Rio Preto Rodel Country Bulls que está de volta. Serão utilizadas 500 toneladas de aço para a montagem de arquibancada, camarotes, palco, praça de alimentação e bretes. A expectativa é que pelo menos 100 mil pessoas participem do evento durante os 5 dias. Cada ano que passa a gente vem tentando abrilhantar um pouquinho mais, dar uma perfumadinha aqui e ali. E esse ano a festa vai estar muito bonita, a gente está até um pouco mais adiantado na montagem. Temos aí, temos uma semana ainda de prazo para entregar isso aqui brilhando, bem bonito. E com certeza vai estar muito bonito. A gente sempre tenta dar uma caprichada para o público ver algo diferente, para agradar o nosso patrocinador, nosso parceiro. Então com certeza esse ano a festa vai estar mais bonita ainda. O maior rodeio do Noroeste Paulista está entre as três maiores festas de peão do país. Atraindo turistas e movimentando 5 milhões de reais em negócios na região de Rio Preto. A rede hoteleira ganha muito com isso, a parte de alimentos, os restaurantes, o setor de vestuário também. As pessoas gostam de vir bonito para a festa, é chapéu, é bota, é calça. Eu acho que todo mundo, a cidade ganha muito com isso. Além da economia, o rodeio deve gerar 3 mil vagas de empregos diretos e indiretos, como é o caso do Ed Carlos, que está montando um camarote no rodeio. A gente está preparando o que tem de melhor do Ed Buffet. Comida boa, bebida boa, um espaço bem decorado, aconchegante. Então quem vir vai ter tudo do bom e do melhor. O camarote deve receber 250 pessoas por noite e gerar 40 vagas de trabalho. Graças a Deus, depois da pandemia, agora estamos de volta, é o setor mais afetado. A gente está correndo atrás para entregar um bom trabalho, entregar uma coisa que realmente o público que vem espera da gente. Muito legal. Só a partir do dia 13, os vouchers para o rodeio poderão ser retirados no recinto de exposições. Está das 2 da tarde até as 6 da noite e durante o evento até a 1 da manhã. É importante retirar com antecedência para evitar filas na hora de chegar ao local. Combinado?